É o seguinte, os policiais militares lotados lá na Força Tática em Açú relacionados com a denúncia de traço de drogas em via público. E aí foram, uma praça se depararam com dois indivíduos e uma moça e na hora do momento da abordagem os indivíduos se evadiu e o indivíduo que ficou foi encontrado com ele bastante dinheiro relacionado R$ 130,00 em notas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00, assim, um dinheiro bem trocado mesmo e umas seis ou sete balinhas, né, chamamos petecas, né, saquinhos de maconha. Já estavam prontas para a revenda e com o dinheiro para acionado aí, não há dúvidas de que fosse realizado ali naquela praça o traço de drogas. Exato, né, nós autuamos em razão do contexto que foi trazido aqui pelos condutores. A questão da apuração da denúncia, que eles se dirigiram ao local, tendo em vista a denúncia, o dinheiro para acionado e a droga já em partes, né, já para a venda. Então, assim, não tivemos dúvidas em fazer a autuação. Bom, teve também uma pessoa que estava com ele, conseguiu evadir esse local, os processos que conseguiram identificar essa pessoa? É, assim, foi conseguido a identificação dela, né, e aí a gente está encaminhando aí para a delegacia de Açú para a continuação das investigações. Mas, assim, a autuação foi feita somente com a pessoa do conduzir.